Eu consigo alcançar aqui nessa moto, mano, quantos quilômetros por hora aqui, pena que o velocímetro dela não tá funcionando Eita, maluco, ó, maluco trocou de faixa aí de uma vez, cara, eita Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E como vocês puderam ver, galera, no episódio passado, mano, olha lá, tem um barco passando lá, ó Eu fiquei de pegar uma moto, galera, aqui com o cara que me ligou, né, o Leandro, né, galera Ele me ligou, olha, agora são 2h19, ele falou que precisava, galera, que eu estivesse pegando essa moto, mano Aquela titãzinha ali, pelo jeito, né, até as 2h30, ele falou pra mim poder entregar ele amanhã, 5h da tarde, né, mano Às 17h da tarde, porque ele vai ter que viajar nela Eu vou tá conversando com ele aqui, galera, vou ver o que ele quer que faz direitinho na moto, entendeu? Parece que ele já comprou as peças, vou pegar as peças com ele aqui e vou focar lá pra oficina lá, né, mano Porque o João Marcos tá me ajudando a dar uma mexida nessa moto e fazer tudo que ele quer aí, galera, na moto, né E desde já eu já conto com o gostei de vocês aí, mano, que gostam pra caramba da série, entendeu? Só tá clicando aí no botão de gostei pra tá dando aquele like e pra tá fortalecendo o canal, mano, beleza? Então bora lá, galera, conversar com o Leandro lá e eu já volto, beleza? Tudo tranquilo, galera, já tá tudo certinho, mano O Leandro já me explicou que, mais ou menos, o que ele vai querer que eu faça, galera Já me passou os documentos da moto e tudo, mano Ele só falou uma coisa Mano, eu preciso que você não atrase, cara Eu preciso viajar nessa moto Ele falou que vai viajar com ela a serviço, galera Entendeu? Ele falou que vai viajar com essa moto a serviço E por isso a gente vai tá dando aquela mexida nela lá bem rapidinho, mano Tem alguém passando aqui, cara? Aqui é um sinal mais, um semáforo mais pra veículos, galera Ó, mais pra pedestre, que eu quis dizer, né, de necessário Aqui a gente pode virar a direita aqui, então vambora, cara Ele me falou, galera, esse sinal aqui tá fechado pra gente Vamos aguardar esse sinal abrir, ó Vai abrir agora, o tiozão até passou correndo, mano É não, tiozão? Aí, abriu, falei? Aí, vambora Ele me falou, galera Que ele me falou As peças que ele comprou Estavam todas nas mochilas aqui comigo, né, mano Algumas peças, né Porque outras eu vou ter que dar um jeito De arrumar rápido Porque ele... Opa, mais um sinal fechado, mano Vamos aguardar esse sinal abrir Aí, galera, o sinal abriu, mano Ele comprou outra alça, galera Ali pro garupeiro, né, mano Alça de apoio ali pro pessoal Que tá na garupa, entendeu? Pra pessoa segurar Comprou outros retrovisores, cara Outros punhos, manetes Comprou tudo, galera Ele comprou várias peças novas aí pra moto, mano Pra gente tá trocando pra ele Eu perguntei a ele, mano Você vai querer que... Eita, ferro, velho Mais um sinal fechado Você vai querer que conserte esse painel Porque, como vocês perceberam aí O painel dele não está funcionando, galera Perguntei a ele Falou, mano Se vai demorar muito o painel Eu falei, ah, cara O painel Eu tenho que saber Por que ele não está funcionando, entendeu? E tem que Sair e rodar Pra comprar as peças no painel Porque se você tivesse já Olhado o que era Era mais fácil, né? Ele falou, é, mano Eu não olhei Dei esse mole Mas então não precisa mexer no painel, não Foi assim que ele falou comigo, galera Porque senão Não vai dar pra me entregar a ele A moto Aí é... Amanhã às 17 horas, entendeu? E aí vai atrasar ele na viagem Por isso que eu não vou mexer no painel Cara, não vou parar nesse sinal, não, velho Parar nesse sinal mesmo Tem sinal demais aqui Eu não vou mexer no painel, galera Por causa disso, mano Por causa disso Porque senão vai atrasar ele Porque senão eu dava um jeito nesse painel aí Ele falou que também Que vai querer dar uma retocada Na pintura dessa moto aí, ó Vai querer colocar um branco Mais chamativo Mais brilhoso Um trem assim Mais brilhante Mas é isso aí, galera Eu já avisei o João Marcos lá Que a gente vai estar mexendo No painel Mexendo nessa moto aí Ele já está me aguardando Ele falou que tinha um Fiat Uno Para a gente mexer Não sei se vocês perceberam No último episódio Quando a gente estava chegando lá Tinha um Fiat Uno saindo Pois é Ele voltou, mano E o cara pediu Agora parece que Deu para dar uma olhada No motor do carro E no escapamento dele lá Que está fazendo uns barulhos estranhos, galera Mas está tranquilo, cara Graças a Deus Está tendo muito serviço aí para a gente Cara, eu vou descer aqui Vou parar nesse sinal, não Noite chegar ali na BR Logo para mim poder acelerar, velho Eu vou até acelerar aqui um pouquinho Velho, essa moto é levinha Se liga, galera Ó, 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 ó Ó Cortando giro No grau, galera Caramba, velho O corte de giro no grau Aí vocês viram, né, galera Vocês viram aí, né Ela Ela, ela é levinha, cara Ela é levinha Dá para a gente chamar no grau Aqui com ela Filé Eu acho que não precisa abastecer agora, não Vou abastecer agora, não, cara Vamos entrar aqui no corredorzinho Aqui, tranquilo E aguardar esse sinal abrir Que esse daqui precisa, mano Aí o sinal abriu para a gente Mano, se eu pegar uma retona aqui agora Eu vou chamar no grau com essa moto, hein, galera Queria ver quanto que dá Quanto que Eu consigo alcançar aqui nessa moto, mano Quantos quilômetros por hora aqui Pena que o velocímetro dela não está funcionando Eita O maluco, ó O maluco trocou de faixa aí de uma vez, cara Eita Caramba, velho Meu Deus do céu Ah, não, galera Deixa eu descer aqui que eu não estou bem, não, cara Velho, vocês viram o que aquele cara fez? Ele invadiu a pista de uma hora para a outra, mano Meu Deus Muito obrigado, cara Muito obrigado aí, meu Deus Velho, se eu bato nesse cara Eu acho que eu não estava aqui mais, não, galera Se eu bato nele Eu acho que eu não estava aqui mais, não, velho Você é louco Os caras Tudo na imprudência aí, mano O cara não preocupa com a vida das pessoas aí De jeito nenhum Caramba, velho Vamos entrar aqui na frente desse cara Velho, que susto que eu tomei agora E eu estava começando a acelerar, galera O maluco pega e faz um trem desse Vou parar de cortar pela direita Vocês viram ali, né Cortar sempre pela esquerda aqui Porque é o certo também, né, galera O certo é cortar pela esquerda Tipo, cortar O maluco aí não deu certo nem nada Então, vambora Velho, que susto Meu coração está acelerado Chegar lá na oficina, mano Vou tomar um... Algum remédio para acalmar Porque o susto foi bem grande, galera O susto aí que eu tomei foi bem grande, cara Deus me livrou agora de um acidente bruto Você é louco, mano Ela é levinha demais, cara Aqui do jeito que você deita Você puxa ela de novo e ela volta Isso que é uma moto leve Falar nisso e falar em moto, galera Amanhã ou semana que vem, não sei Até eu tomar coragem de andar com ela de novo Eu vou estar indo lá Consertar a XRE, galera Vou consertar e pintar ela, mano Tem alguns arranhados nela Os caras parecem cair, eu não sei Tem diversos arranhados na carenagem da moto aí E o painel dela não está funcionando Como vocês perceberam Vou cortar aqui, mano Que eu vou virar direito O painel dela não está funcionando E eu vou pintar ela, cara Parece que eu acho que vou pintar de vermelho mesmo, galera Não tenho certeza não, mas Vai ser quase certeza que vai ser vermelho mesmo, mano Mano, a gente está demorando, hein Aí, ó Seis e cinco já E nós saímos de Lero aqui Uma hora, duas horas Uma hora não Duas horas a gente já tinha acabado de chegar lá Nós saímos de Lero umas três horas Três e meia Eu conversei com ele pra caramba lá ainda Mas vamos acelerar aqui Vamos que vamos pra chegar E entregar essa moto aí no prazo certo, galera Sem erro, entendeu Sem atrasar o cara Fazer a revisão nela de boa pra ele Pra ver se não tem mais nenhum Mais algo Nenhum problema, galera Porque se aconteceu alguma coisa Com o cara aí na estrada, velho Daí é tacanagem, né Eu vou ficar com aquele peso na consciência Esse cara tá parado aí Vou ficar com aquele peso na consciência De que eu mexi na moto E não viu que a moto estava com problema É foda, mano Você aí que tá assistindo pela primeira vez, mano Seja muito bem-vindo E se inscreva-se aí no canal Pra não perder mais nenhum vídeo, cara Aí Tamo chegando já, galera Cara, falar nisso, ó Eu tenho que ir ali no tiro de guerra ali, galera O pessoal do exército ali Pra olhar uns documentos meu lá, mano Ver como que tá, entendeu Se eu tô tudo em dia Porque eu não sei Chegou uma carta pra mim esses dias lá em casa, hein, galera Chegou uma carta lá Mas eu Não Não Consegui entender direito O que estava dizendo na carta Eu vou lá olhar depois O que é que É pra me fazer Alistar Eu já alistei, cara Eles me dispensaram, entendeu Eu não precisei servir o tiro de guerra, não Mas depois que essa carta chegou aí Eu tô meio que com medo, né Vai que eu tô devendo Alguma coisa assim Não sei E essas coisas assim, galera Tem de tiro de guerra A junta militar aí, ó Do seu estado Essas paradas Se você não servir O seu país Mano É perigoso você ser até preso Esse primeiro Te dá uma multa, né Mas você não consegue arrumar emprego Essas paradas assim Não consegue arrumar nada Por isso que é bom Alistar rápido No prazo certo Na hora certa Entendeu Na data certa Sem problemas, cara Nossa, graças a Deus Já chegamos aqui Aquele susto Que eu tomei, velho Ó o grau 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 Corte de giro Nossa, velho Você é louco, tiozão Você é louco, mano Aqui é levinha pra caramba Ó o RL Ó o RL Ó o RL Caramba, mano Agora o grau De novo Você é louco, mano Essa moto é muito leve, cara Dá pra zoar de mais Essa moto Parece uma bicicleta Ó o RL Ó, se liga, galera Parece uma bicicleta Aí essa moto, velho Na moral, ó Bum Aqui, do jeito que você puxar Ela vai, ó Do jeito que você puxar Ela vai, mano Chegamos aqui na oficina Já, galera Graças a Deus, mano Parece que o Jão Tá aí O Jão é doido Ó o cara do FIT1 Já tava aí, já, mano Será que ele já Mexeu no carro dele, já Vou olhar com o Jão Marcos aí O cara do FIT1 Já saiu daqui, velho Aí, ó O Jão tá aí já, mano E aí, meu parceiro E aí, meu brother O que você tá arrumando, mano De boa Aí, galera Cheguei aqui, mano Deixa eu só colocar Esse capacete aqui No cantinho Coloca ele aqui No cantinho aí Aí Oi, Jão Bora começar a mexer Nessa moto agora, mano Você anima Agora são 7h48 aí Que a gente vai ter que Pegar firme nela Vai ter que trocar Todas as peças, mano E o cara vai Que ela amanhã Às 17h, velho Entendeu? Por isso que eu tô querendo Começar a mexer nela agora Retrocar tudo Que tem que trocar E a gente vai ter que Dar aquela retocada Na pintura dela, Jão Tá de boa? Então é isso aí, galera Vou começar a mexer Na moto aqui agora, mano Vocês podem me aguardar aí Que amanhã Sem falta eu tô aqui, mano É capaz de eu ir embora Hoje tarde Se eu ir embora, né Se eu ir embora Tem isso aí Mas assim que eu terminar De mexer na moto, galera E eu for lá entregar o cara Eu volto, beleza? Tamo junto, galera Aguardem aí Voltei, galera Aí, mano Se liga aí Onde eu estou, galera É, mano Estou aqui na minha casa Aquela que eles mataram As pessoas aqui, galera Por que que eu estou aqui? Como eu disse a vocês, mano Eu estou com muito medo De ficar De ficar lá No meu apartamento lá Devido ao que aconteceu, né, galera E tipo Eu ontem Eu ontem não Hoje praticamente, né Eu saí lá da oficina Junto com o João Marcos, galera Era mais de 3 horas da manhã, cara A gente estava Mexendo nos negócios lá O João Marcos Eu tive que levar ele lá Na casa dele E depois vir pra cá Lá eu perguntei Meu tio se eu podia dormir aqui Ele falou E deixou, né, galera É claro que ele não ia negar, né A casa é minha E deixou eu dormir aqui de boa, mano Aí, ó Minha tia está ali, galera Agora são, ó Agora são 6h15 Tia, eu só vou ali Não vou demorar lá, não, tá Daqui a pouco eu volto Ela só está esperando o café Ficar pronto Pra ela estar Pra ela estar Pra gente estar tomando café Só que eu vou estar Indo lá levar a moto Mano, ó meu primo É meu primo É preguiçoso pra caramba, mano Só fica deitado Não faz nada Tô zoando, galera Daqui a pouco ele vai trabalhar, mano E agora eu vou estar Indo lá, galera Levar a moto, cara Entregar a moto lá do Do Leandro Que está aqui comigo, entendeu Vou conseguir terminar a moto De madrugada E vou estar indo lá levar Meu tio foi trabalhar Na XRE, galera Nossa senhora Olha o meu polo aí Gatão, velho Até hoje eu não decidi A cor que eu vou pintar a moto O polo, galera Vou tirar ela aqui pra fora Mano, pra vocês verem Eita Encostei ali, hein Pra vocês verem Como que a moto ficou, galera Só pra vocês se ligarem E como que ficou top A titãzinha aí 160, galera, ó Se liga, mano Velho Olha, mano Eu meti uma pintura Cromada, galera No motor Nas peças assim Mais cromadas Entendeu No aro Da rodagem aí Pra ficar bem show De bola mesmo, galera O apoio aqui do Como que fala, gente Do passageiro, né Do garupa aí Eu troquei Como ele pediu Os punhos Da moto Coloquei o Um pezinho aí do lado Olha os retrovisores, galera Eu vou aí com o retrovisor Fechado, mano Tô nem aí, ó Porque ficou muito chave Assim a moto, galera Deixa aí nos comentários Ficou ou não ficou chave A moto, galera E eu não esqueci Daquela pintura Também não, né Deu uma retocada Eita, mano Ó, ó, ó Caramba A Blazona Passou brazada Aqui atrás do cara, hein Pois é, mano Dei aquela pintura aí Na moto Aquela retocada Na pintura Deu um polimento Nela Ficou show de bola E agora eu vou tá Indo levar lá, galera Vou aproveitar Que tá de manhã cedo, mano E vou tá indo lá Levar a moto, cara Rapidinho Eu acho que eu não gasto Mais de uma hora Daqui lá, não Entendeu? Tá indo lá levar Velho Essa moto é muito top, velho Eu não sou muito fã De motos assim Igual 160 150, 150 cilindrados Não, galera Cês sabem que eu gosto de moto Porque 300 cilindrados 600 cilindrados É mil cilindrados É uma coisa assim, cara Um dia desses O cara deixou eu andar Na Z1000, galera Deixou eu andar De Z1000, cara Nossa, eu acelerei Aquele trem, tá? Acelerei mesmo Ó, 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 ó Ó Se puxar Ela vai, mano Se puxar Se chamar No grau De qualquer jeito Ela vai Bem levinha a moto É confortável, galera É gostosinha De andar essa moto Mas eu, pra mim, cara Eu não Compro uma dessa não Entendeu? Aqui, ó Vão descer surfando Vão descer surfando Isso é louco, mano Caramba, velho Já pegamos o sinal Fechado aqui, ó Vamos aguardar E sinal abrir aí, galera Pra gente poder Eita, quase que pegou Na tiazona aqui, velho O maluco do carro É doido, mano Vamos aguardar E sinal abrir aí, galera Aí, galera O sinal abriu aqui pra gente, ó Ó o tiozão aí Passando na Mexendo o celular Extraído, mano Ó, velho Gosto muito Gostei pra caramba De chamar no grau Nessa moto, velho Aqui a gente tem que ter Uma tensãozinha, né Que não pode ir De uma vez Senão a gente engraxa A bigodeira aí, galera Mano, mas que moto Que ficou top, galera Outro sinal fechado De prata Pra esse horário Aqui da manhã, galera Aí, o sinal abriu O trânsito tá bem Tá bem movimentado Aqui a cidade, né, galera O trânsito bem intenso Aí, cara A gente tem que ficar Atividade aí Porque senão A gente vai pro chão, mano Aquele maluco Quase me derrubou Lá na BR, velho Nossa, eu agradeci A Deus demais, cara Porque se eu caia Aquele dia já era pra mim Vocês devem estar se perguntando Se eu tomei coragem De dormir ali Na minha casa Ali de novo Você é louco, mano Desde aquele dia Que aconteceu Aquele incidente lá Foi a primeira Ah, vai se lascar, maluco Se não abriu agora Foi a primeira vez Que eu dormi ali De novo, galera E dormi porque tava Meu primo Meu tio Minha tia Todos os três ali Porque senão Eu não tinha dormido não, cara Delegacia aí Ah, cara Esse nalto tá fechado Vou só virar aqui Tô nem aí não, cara Dormi porque Meu tio tava lá Aqui a gente pode virar direito, né Porque sozinho, cara Ainda eu não tomei coragem Pra dormir lá, não E outra Meu tio tá morando lá Eu não vou deixar eles lá, não Esses meses Eu nem tô cobrando aluguel deles, não, mano Ó o golzinho de ETI aí, galera A moça Nossa A tia Zona aí tá curtindo aí O sonzeiro no golzinho de ETI, mano E ele tá lindo, hein, galera Com essas rodas aí Essa cor dele Meio que laranjado Tá top de linha aí o golzinho Tiozão do Tacos aí Qual é, Tiozão? Bom dia Eita, sinal que não abre, velho Caramba, velho Até agora o sinal nada Galera, tava esquecendo de falar com vocês ali, ó Consertei as setas dele, mano Ó, viu Ali abriu pra gente Eita, abriu Foi pros outros caras lá, mano Agora eu já vim Agora eu vou continuar Consertei as setas dele aí, galera Agora estão todas as setas funcionando, ó Tanto a da esquerda Quanto a da direita, galera Agora ele tá top, mano Agora ele pode viajar de boa Não com esse retrovisor desse jeito, né Porque se parar no abrir Isso aí, mano É multa na certa Vamos chamar no grau, galera Vamos chamar no grau E cortar de giro, galera Vamos chamar no grau E cortar de giro Cê é louco, mano Ó, passamos no sinal ali Quase que fechou com a gente Ó, o sinal aberto, galera Agora a gente deu sorte Eita, isso aqui tá fechado Ó, RL Ó, RL, ó Ó, RL Cê é louco, mano Que carrão, velho Carrão top Vamos aguardar esse sinal abrir, galera Aí, galera O sinal abriu aqui pra gente, mano O sinal ali avançou E nem tava Nem tinha aberto ainda, ó Esse maluco aí, ó Aqui não, maluco Aqui a gente corta de giro do seu lado aí Você não faz nada Porque esse carrinho aí Não tem potência pra encarar aqui, não, mano Ó o tiozão aí, gente Forou na frente do tiozão Se o sinal dele abrir aqui, mano O sinal abrir pra ele aí A gente bloqueia a passagem dele Vamos aguardar esse sinal abrir aí, mano Só tem... Nossa, velho A gente só pega o sinal fechado Qual é, carecão? Que cabeça lisa aí, mano Eita, ele sempre pegou estranho Sai fora, mano Cê é louco? Aí, o sinal abriu pra gente também Ó, ó o outro adencargado Vambora, caramba Cê é louco, mano Ó Velho, eu tô doido pra ir lá pintar minha moto Ah, sinal fechado agora já é Doido pra ir lá pintar minha moto logo, galera Tô doido querendo andar na XRE, velho Tô bem feliz mesmo de eu ter recuperado ela aí E já tô querendo dar um rolê nela aí Entendeu? Rolê novamente aí na minha XRE XRE, cara Que saudade que eu tava dela E ainda tem o velocímetro lá pra consertar, né? O painel Cara, além de roubar, estraga a moto da gente Tamo chegando aqui já na casa do Leandro Caramba, velho O Leandro também, galera Eu acho que ele também faz essas paradas aí de motovlog, ó Eu acho que ele também grava o dia a dia dele Eu conheci ele tem um tempinho já, entendeu? Foi tipo assim, mais por ele Ele começou primeiro que eu ainda gravar Ele tem canal também, o Leandro Eu acho que ele também grava o dia a dia dele ainda O canal dele tá aí na descrição pra você Tá lá se achando que é mentira Então clica aí no canal do Leandro e vai lá conferir, mano Tô zoando, não Tá aí na descrição desse vídeo aí, cara Velho Tá amanhecendo aqui Já deixa eu olhar as horas Já são 7h15 já, mano Já se passaram uma hora que eu gastei de lá de casa até aqui onde eu tô Sinalzinho fechado aí, de boa Seu zão, velho Esse carro assim, eu acho muito top, ó E por aqui tem muitos deles, cara Tem muitos deles Chegamos aqui já, galera É aqui mesmo que a gente entra, né? Ah, é na outra É na outra, tiozão Tá maluco? Você tá maluco? Já vou buzinar aqui pro Leandro sair ali, galera Vou tá chamando o Leandro ali, mano Fiquem no aguarde aí, galera Que eu já volto, beleza? Cara, a moto ficou show de bola, viu? Nota 10 aí pra moto, galera? Ficou show de bola mesmo, cara Deixa eu só chamar o Leandro aqui e já volto, galera Tudo certinho aqui, galera Mano, se liga Olha que carrão aqui, velho Meu sonho é ter um carro desse, cara Só que agora eu não posso gastar dinheiro com um carro desse, não Porque tá ficando é louco O documento desse carro Gasolina Esse cara deve beber demais Mas tá de boa Já tá tudo certinho aqui, galera Deixa eu só despedir dessa titãzinha aqui, velho Porque eu chamei do grau pra caramba com ela E ela tá show de bola, velho Pô, velho Ficou linda E aí ele veio cá, olhou Só que ele teve que entrar correndo de novo, galera Porque já tá arrumando a mochila dele ali Porque ele vai viajar, né? Hoje mesmo, como eu disse a vocês aí E vai ter que passar na casa da namorada dele Que a namorada dele também vai com ele, mano Eu falei, não, então tá de boa, mano Ele já acertou comigo já, galera Inclusive Já combinamos tudo direitinho lá E agora eu vou ligar pro mototaxi, mano Pra tá me buscando aqui Porque Tô a pé, né? Agora eu tô a pé, cara Deixa eu só olhar aquele pedaço ali, ó Que eu acho que tem um riachinho ali Um riachinho Um rio, sei lá Eu acho que é porque o mar começa logo ali, ó O mar começa logo ali O mar está logo ali E aqui tem esse riozinho aqui, hein? O cara tá achando que ele é forte Pra ele ficar andando assim camisa aí Parecendo uma tripa seco Olha aí, galera Nossa, graças a Deus Até hoje eles não começaram a jogar esgoto Ah lá, velho Tá vindo um barco Mentira Tem uma vontade de andar de barco, galera Mentira também Que eu tenho medo de afundar, mano Deixa eu andar aqui Pra vocês se ligarem nesse barco aí, galera Olha que doideira, mano Olha o tamanho das velas dele Olha o tamanho das velas desse barco aí Tá show Ó Tem Parece que tem duas Três mulheres e um homem lá, cara E eu, hein Parece que tem três mulheres e um homem lá Que isso que é poder, hein, galera Mas é isso aí, galera Deixa eu subir aqui, velho Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado É só tá deixando aquele like aí Pra tá fortalecendo o canal Você que não é inscrito Se inscreva-se aí Seja muito bem-vindo ao canal, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui